Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou explicar pra vocês o que é hiperbato. Hiperbato é uma figura de linguagem que consiste na inversão sintática. Então, por exemplo, ela é usada no hino nacional brasileiro. Quando ele fala lá, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, ele usou uma inversão sintática. Ele quis dizer que as margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se vocês gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal e não se esqueçam de clicar aqui no sininho, que aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.